Riviera Decorações, 35 anos de mercado e loja nova pra revestir sua casa. São duas ofertas no piso vinírico, duraflora e alcaflora, a partir de R$ 79,90 o metro quadrado colocado. Não tem pra ninguém. E tapete aqui, cadê? 1,5 por 2, pronta entrega. R$ 139,90 a peça a retirar, pronta entrega. E variedade pra você, cortina rolou pra fechamento de sacada. Somos fabricantes, a partir de R$ 121,90. E tem aqui, ó, muita variedade de tapetes pra você. Esta é a nova coleção raíza de tapetes. Rua Antônio de Barros, 420 e o telefone 29420044. Vem pra cá!